Música Hoje é revolência, revolência, revolência Hoje é revolência Bonita Vamos acabar com os amigos, vamos acabar com eles Só três, tá bom, hoje três Domingo que vem, mais três Aí, tira Música 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 Sento! 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 O Santos é o novo campeão, glorioso alvinheiro praiano, campeão absoluto desse ano. Sento! 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 Sempre santo! Sento! 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 Travéu campeão, fica cuzão! Ô bicharada! Agora eu quero ver você chorar, você vai estremecer Quando o meu santo jogar, eu dei que te avisei E você sabia, traque de camisa e tenha alegria Se você é triste, é por culpa sua E pra se consolar, o meu santo só fatura E agora, agora eu quero ver você chorar Você vai estremecer, quando o meu santo jogar No dia já vem, raiando meu bem Eu tenho que ir de demora Ai, 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 ai Tá chegando a hora No dia já vem, raiando meu bem Eu tenho que ir de demora Ai, 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 ai Tá chegando a hora No dia já vem, raiando meu bem Eu tenho que ir de demora E aí, ai, 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 ai A Céaka broken Que pétalope Mas pode de um time que eu amo com certeza Quando joga nós Matthew Da audфação Esse time que eu amo é eterno campeão É, ele derrota os cinco demais para vocês ne irmãos Amém. Veja! Veja! Veja ele! Veja ele, Bia! Vai, pichona! Vai, pichona! Jupa a bicharada! Já era, bicharada, já era! Bicharada, caralho! Lugar de bolsa é dentro do armário! Como eu vi o caralho! Lugar de bicha é dentro do armário! Vai, pichona! Vai, pichona! É dentro do armário! Veja ele!